Música Boa tarde, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, já vim aqui outras vezes Aliás, de vez em quando estou aparecendo por aqui Meu nome é Simval, está aí no telão E vamos aqui para o momento da área de linguagens Tá bom? Você pode acompanhar aquilo que nós vamos apresentar aqui Pelo seu material Então aí na apostila Se tiver igual a que eu tenho aqui, está na página 11 Então você pode acrescentar informações Anotando aí no próprio material, caso você queira Página 11, lá você vai ter o conteúdo que nós vamos abordar agora, tá certo? Pois bem E o que nós vamos perceber Nesta tarde maravilhosa e ensolarada É alguma coisa sobre as funções da linguagem Tudo bem? Então é algo necessário para quem vai fazer a prova do Enem Vai haver questão sobre isso Não é algo de adivinhação É porque vai ter, porque tem que ter A prova do Enem traz questões envolvendo, abordando as funções da linguagem E você deve chegar lá, não só com os nomes dessas funções na ponta da língua Mas também as características que fazem com que você identifique Cada uma dessas funções da linguagem no respectivo momento de texto Então o que nós vamos ver aqui é uma aula de interpretação textual Só que voltada para a identificação da função sociocomunicativa do texto Tá legal? Pois bem Funções da linguagem baixa é meu nome Olha, nós temos aqui um quadro que traz os elementos que compõem o ato comunicativo Os elementos da comunicação Para compreender qualquer ato comunicativo É necessário perceber que o ato comunicativo é cercado por esses elementos Então você está aí notando que elementos são esses Você tem o emissor Você tem o receptor É claro que entre emissor e receptor É necessário que se estabeleça um canal de comunicação Uma forma que vai ser utilizada para a veiculação da mensagem Um canal de comunicação Neste momento, estou aqui eu falando com vossas excelências Sou eu então que assumo neste momento comunicativo O papel de emissor Você que está aí feliz da vida Assume, pois, o papel de receptor E entre nós se estabelece um canal de comunicação Esse canal deve ficar Deve ser mantido durante o processo comunicativo Então se eu estou falando com você aqui E você por alguma razão Se levanta Se coça Cutuca o colega ao lado Faz qualquer coisa que rompa esse canal Ou seja, você deixa de prestar atenção no que eu estou falando O canal acaba se rompendo entre nós É certo que a minha mensagem não vai chegar até você De maneira satisfatória Então esse canal deve ser estabelecido Uma vez que temos emissor Receptor E um canal de comunicação foi estabelecido Nós podemos então veicular uma mensagem Mensagem que vai depender, claro, do propósito comunicativo Da sua intenção com o ato comunicativo Mas é certo que essa mensagem Deve ser transferida por meio de um código Por meio de um código Neste momento Eu estou utilizando com vocês Um código comunicativo Que código é esse? A língua portuguesa Toda língua é um código E você, meu camarada Por compartilhar esse código Você é perfeitamente capaz De decodificar a minha mensagem Porque você partilha do mesmo código Todo código comunicativo Só pode ser verbal Só pode ser por meio de língua Por meio de idioma Não Está aqui um código Comunicativo também A linguagem de sinais É um código comunicativo Que se utiliza De uma outra fonte Diferente da fonte Da língua portuguesa Você tem aqui Um código que envolve Aspectos visuais e gestuais É um outro código Comunicativo Já falei aqui Em outros carnavais Mais uma coisa Que eu sei Que tem no mundo É amnésia Então eu vou dizer de novo Já falei aqui Em outros carnavais Que tudo É comunicação Tudo É comunicativo A forma como você Está se vestindo Neste momento A forma como você Está vestido Agora Isso Me passa Uma mensagem Sobre você Um cheiro Me passa Uma mensagem Você está cheiroso Mensagem Não está Outra mensagem Entendeu Uma cor Um som Característico Uma textura Tudo é capaz De comunicar Comunicar Ok Muito bem Então código Nós temos A dar com pau Emissor Receptor Canal Estabelecido Código Compartilhado Eu posso Veicular Minha mensagem Mas não vamos Esquecer Que essa Mensagem É absolutamente Cercada Por um Referente O que é que é Esse referente É o contexto Comunicativo É o contexto Você já ouviu Claro Aquela famosa Expressão Que diz tudo E ao mesmo tempo Não diz nada Tudo depende Do contexto Então Você diz Eu te amo Para alguém Dependendo do contexto Isso pode até ofender Não pode não? Pode Se está num contexto Sentimental Lírico Amoroso Você está ao lado Da pessoa amada Ou a pessoa ficada Pseudo amada E você fala Eu te amo Maravilha Legal Vamos proliferar Agora Você está na parada De ônibus Não conhece A pessoa que está ao lado Olhou Vem cá Eu te amo Tapa na cara Tapa na cara E muito bem dado Porque Pelo contexto Pelo referente Essa mensagem Acabou de alguma maneira Representando outra coisa Apesar de ser A mesma mensagem Mas quando se enquadra Num contexto diferente A intenção comunicativa muda E aí o receptor Passa a receber Essa mensagem De uma forma diferente Até um palavrão Que eu não vou dizer agora Pois estão filmando Mas um palavrão Quando você fala Num contexto De raiva Num contexto De desforra Num contexto De conflito É uma coisa Mas quando você está Com os amigos Jogando bola O cara é super amigo teu Aí você fala Poxa vida Não passou a bola E depois sai Todo mundo feliz Para casa Cantando Saltitando Alegre Ou seja Naquele contexto De amizade Um palavrão Não é tão ofensivo Compreende? Então esse referente É fundamental Para determinar o que? A forma Como o receptor Vai receber E compreender A mensagem Tá certo? Tudo bem? Então esses elementos Da comunicação É que vão nortear As funções Da linguagem Cada função Da linguagem É baseada Em um elemento Desses Tá bom? Vamos ver aqui Passando adiante Vamos começar Pela função Da linguagem Que enfatiza O emissor Enfatiza O emissor Aí você vai guardar O nome Dessa função Da linguagem Tá? Função Emotiva Ou expressiva Eu sei que Quando a gente Vê função Emotiva Dá uma vontade Grande De relacionar A emoção Dá uma vontade Grande De fazer isso Mas antes De relacionar A emoção Por favor Relacione Emotivo A emissor Tá certo? Antes de relacionar A emoção Que pode ser Até um texto Que não seja Necessariamente Emotivo Mas se o texto Destacar O emissor Você tem Marcas Da função Emotiva Da linguagem Tá bom? Vamos ver aqui Características Interessantes Para a identificação Dessa função Da linguagem No texto Vamos ver aí Subjetividade Vocês tem aula De redação Que eu sei Que tem Elabora Redação Frequenta O laboratório Porque você sabe Muito bem Que só faz Boa redação Quem frequenta Laboratório A metáfora É muito simples Você decora Um manual De trânsito Você pega Um manual De funcionamento De um carro E decora De ponta A ponta Você sabe Para que serve Cada instrumento De um automóvel Isso faz De você Um bom motorista? Não O que é que faz De você Um bom motorista? Dirigir Dirigir Saber tudo Que existe De técnica De redação Não faz De você Um bom Elaborador De texto Só tem uma coisa Que pode fazer Você ser um bom Elaborador De texto Elaborando O texto Então faça E vai Para o laboratório Agora Quando você Elabora Redação Para o Enem Qual é o tipo De texto Lá do Enem? É texto Dissertativo Argumentativo É uma dissertação Argumentativa O que é que seu professor O que é que a sua professora De redação Recomenda Quando você está elaborando um texto Dissertativo Argumentativo Eles recomendam que você use A primeira pessoa Ou a terceira pessoa Terceira Sabe por quê? Porque o seu texto Dissertativo Argumentativo Não pode ser subjetivo Tem que ser objetivo Então você não focaliza o sujeito Subjetivo Você focaliza o assunto O objeto Tem que ser objetivo Então você não usa a primeira pessoa Porque quando você emprega a primeira pessoa Num texto dissertativo Argumentativo O seu texto perde o quê? Objetividade E ganha o quê? Subjetividade Você deixa de focalizar a informação E passa a focalizar quem emite a informação Você focaliza o emissor E não aquilo que está sendo dito Então sei lá Eu Acredito Que a redução da maioridade penal é desnecessária Você está focalizando eu Não falei desnecessária Pode ser necessária Cada um acredita no que quiser Estou dando um exemplo só do texto Agora Em vez de dizer Eu acredito que a redução da maioridade penal é desnecessária Chamando a atenção para o eu Você tira isso do texto Quando é dissertativo argumentativo E você vai ao assunto Focalizando a terceira pessoa Ou seja Aquilo de que eu estou tratando Então você põe A maioridade penal A redução da maioridade penal é desnecessária Você tira o eu Que aí você tira a subjetividade Partindo dessa ideia Se você nota que o texto é subjetivo É sinal de que o texto está focalizando quem? O emissor A primeira pessoa O eu do discurso Isso também é uma característica boa Do texto Que tem como predomínio A função emotiva A visão intimista Já que é uma visão particular Pessoal Focalizo eu Tudo bem isso? Temos também a unilateralidade O que é a unilateralidade? É o assunto visto a partir de um único lado De um único ponto de vista E é o ponto de vista de quem? Do emissor Que é naturalmente destacado nesse tipo de texto E aí você vai ter a preocupação com quem? Com eu Com a primeira pessoa Aí você me pergunta Professor, quer dizer que quando o texto Traz o predomínio É predominantemente marcado Pelo uso da primeira pessoa Isso é marca da função emotiva? Eu digo É Tudo bem isso ou não? Então guarde isso Você vai encontrar A função emotiva Ou expressiva da linguagem Em textos que trazem Naturalmente Esse destaque Da primeira pessoa Então você pode encontrar isso Em qualquer tipo de texto Pode encontrar Em um artigo de opinião Pode encontrar Em um relato Em primeira pessoa Pode encontrar Em textos mais intimistas Como um diário Um diário Alguém aqui elabora diário? Não Ninguém mais faz diário Né? Depois que inventaram o WhatsApp Acabou com o mundo Né? Ninguém mais faz diário Mas diário Você pode encontrar num poema Você pode encontrar numa crônica Desde que haja ali no texto Formas de enfatizar o que? A primeira pessoa Tudo bem isso ou não? Tá legal? Olha o exemplo aí Você tem um carinha do meio Forte que só ele Bombado Saradão Cachorro Tá vendo? Do lado tem uma gatinha Com olhos apaixonados Porque o coração dela É do tamanho do bíceps Do camarada E tem um carinha do lado E esse carinha do lado Que tá ali Com a orelhinha baixa Ele tá pensando Antes eu odiava ser eu Aí depois Depois eu me acostumei a ser eu E por fim Hoje eu simplesmente adoro ser eu Tá ali na frente da televisão Do computador Sei lá Sendo ele Entendeu? Eu penso que é uma crítica Porque você quando tá na frente Do computador Na rede virtual Você é tudo Menos você mesmo Porque quando você pega lá A rede social Todo mundo é inteligente Todo mundo é religioso Todo mundo é politicamente correto Todo mundo é crítico Todo mundo é bonito Todo mundo é feliz Ou seja Ninguém é humano Ninguém ali é humano A coisa tá aí Mas vamos ver aqui outro exemplo Olha Fernando Pessoa Quem conhece Fernando Pessoa Vamos ver a ênfase que se dá A primeira pessoa Nesse poema de Fernando Pessoa Não sei quem sou Por favor amigo Isso aqui é uma questão textual Verifica no texto Os elementos em primeira pessoa Você vai ver se tem pronome em primeira pessoa Você vai ver se os verbos estão em primeira pessoa Essas são marcas identificadoras Da função emotiva da linguagem Não sei quem sou Não sei quem sou Que alma tenho Quando falo com sinceridade Não sei com que sinceridade falo Sou variamente outro do que um Eu que não sei se existe Se é esses outros Sinto crenças que não tenho Em levam-me ânsias que repudiam A minha perpétua atenção sobre mim Perpetualmente me ponta Traições de alma A um caráter que talvez eu não tenha Nem ela julga que eu tenho Sinto-me múltiplo Fernando Pessoa é louco Loucura Viagem Não vamos aqui Pensar nessa multiplicidade de pessoas Que você consegue notar nesse poema Isso é outro papo Mas você percebe aí que há um destaque A primeira pessoa Então você tem aí Marcas da função emotiva Ou expressiva Da linguagem Vamos dar uma olhadinha Numa canção Que mostra bem Esse predomínio da primeira pessoa É uma autodescrição poética De um cidadão baiano Que você conhece muito bem Afinal de contas Quando você está em qualquer lugar da vida Ouvindo boa música Sempre vai ter num determinado momento da noite Alguém que grite lá no fundinho Toca Raul Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Pois bem Então vamos lá Agora Deu pra compreender direitinho Meus queridos Essa história da função emotiva Deu pra compreender direitinho Notaram? Apesar do calor De todas as abanações Deu pra notar direitinho Enquanto você se abana aí Feliz na vida Pronto Vamos agora pra outra função Da linguagem Que é aquela agora Que vai enfatizar Vai focalizar o referente Que é aquela que vai focalizar O assunto A informação Olha o nome da função da linguagem Função o que? Referencial Função referencial focaliza o que? O assunto A informação Então põe na tua cabeça Que quanto mais Informativo for O texto Mais referencial ele é Ok? Vamos ver aí O que nós temos Como características Para a apresentação Dessa função da linguagem Função referencial Acontecem tipos de texto Que busquem esclarecer Que busquem de alguma maneira Repassar informações Da maneira mais clara Precisa Direta E objetiva Possível Hoje é sábado Estou com a voz Meio cansada Passou o dia dando aula Estou com a voz Cansada Mas estamos aqui Feliz Aí eu quero que você Continue feliz Quando você chegar A sua casa Sabe como é que você Aprende as coisas? Sabe que é a melhor Maneira de você Aprender as coisas? Ensinando Ensina para alguém Então chegou lá A sua casa Você chama Quem estiver lá Papai Mamãe Vovó Vovô Papagaio Cachorrinho Vizinho Sobrinho Entendeu? Namorada Mas não serve de nada Chama Chama para isso Vem cá Vê se serve para alguma coisa Tá? Serve para alguma coisa Só me cobra Vem cá Senta ali do lado E fala assim Vamos assistir televisão Aí o namorado Já novela? Não Jornal A namorada Tá com raiva de mim Não Jornal é para se informar A gente vai se informar Assiste aí A qualquer jornal Que seja Aí você tá lá Na sua casa Vamos esperar o jornal Aí você tá lá No meio da programação E vem aquela música Você sabe que na casa da gente A televisão é sempre ligada A televisão é ligada Por quê? Porque dá vida a casa Dá vida Movimenta Fica diferente Quando você desliga a televisão Parece que alguém morreu Então a televisão tá ligada Tá lá Ninguém assiste Desse negócio ligado Se é para economizar a energia Eu vou desligar a geladeira Mas a televisão tá ligada A televisão desligada É uma coisa muito fúnebre Só falta o caixão Aí cada um tá fazendo suas coisas A mamãe tá na cozinha Papai tá no banheiro Vovô tá na calçada Você tá no quarto Mas aí a televisão ligada Aquele volume máximo mesmo Porque todo mundo quer ouvir Que tá ligada Sabe nem o que tá passando Mas quer saber que tá ligada Aí vem aquela música Não é aquela música Como é aquela música Que é do plantão Aquela música do plantão Já viu a camisa do plantão? Como que é essa música? É... Como é a bola da música, meu? Aquela música do plantão Que parece uma marcha fúnebre Que você sabe o que é Quando tá... Sabe que música é essa que eu tô falando? Do plantão lá Que quando entra... Já vê a camisa do plantão? Aí todo mundo vem pra sala Desde que já chega perguntando Quem foi que morreu? Não é assim não? É desse jeito Tem uns que já arriscam dizer quem é A vovó já chega Foi civil santo? Esse jeito Porque quando toca essa música É dar duas ruas, né? Ou morreu uma pessoa Ou morreu um bocado de gente, né? Aí entra quem? William Bonner Pra dar notícia Você já prestou atenção Nessas notícias de jornal? Você nota que eles se prendem A informação Exclusivamente a informação Buscando passar a informação Da maneira mais direta Clara Objetiva Possível Aí entra o William Bonner Depois da musiquinha Aí ele diz lá Lendo o papelzinho lá dele Hoje, pela manhã Por volta das 10 horas Aconteceu um acidente Em Piracicaba Interior de São Paulo Um avião chocou-se Contra um trem 748 pessoas morreram 522 estão desaparecidas 314 estão presos nas ferragens E 74 estão fazendo selfie Então ele vê ali Você vê que passa a informação Da maneira mais direta Mais objetiva Mais clara possível Quando você nota isso Você tem o que aí? Texto de função? Referencial Porque está acima de tudo Focalizando o que? A informação Está focalizando A informação Aqui está perguntando Lê aqui uma mensagem do Twitter É possível encontrar Mais de uma função Da linguagem no texto? Não só é possível Como é isso que acontece Na maioria das vezes Na maioria das vezes O que nós temos É mais de uma função Da linguagem no mesmo texto Tudo bem? Aí vai depender Da análise que você faz Dos elementos Que você está analisando Quais são os elementos Que provam A presença Dessa função da linguagem Quais são os elementos Que provam A presença Dessa outra função Da linguagem Vai depender Vai depender Da perspectiva De análise Que você tem Foi bem? Você está com a postila Na mão Você tem seus livros Em casa Todo mundo tem livro Em casa Seus cadernos Suas anotações Não? Todo mundo tem Você já pensou? Você vai estudar Sei lá Biologia Vai estudar Biologia Biologia é bom Tem que estudar Estudar biologia Mas estudar de verdade Não é aquela coisa Mãe vou estudar Dá licença Não perturba Entra no quarto Tranca a porta Abre o livro A postila Por descarrego de consciência Cinco minutos depois Está lá Dormindo Querendo aprender Por osmose Por absorção Entendeu? Achando que é uma Relação parasitária Entendeu? Encostou ali Me alimentei Não é assim não Pois bem Aí você vai estudar Biologia Aí está lá No livro de biologia Sei lá Citologia Vai estudar Célula Vai estudar Célula E está lá A definição De célula O que é célula Me diz uma coisa Lá no seu livro Quando diz O que é célula A definição É ou não é Informativa É ou não é Técnica É ou não é Uma linguagem direta É Você já pensou Se fosse uma Linguagem poética Se fosse uma Linguagem metafórica Ora Do jeito que é É difícil de entender Você imagina Se fosse Uma linguagem poética A célula São soldados Que trilham As veredas Do organismo A procura De inaugurar A fonte Da vida Aí você Hã? Célula Isso aí Tudinho Já pensou Se a linguagem Fosse assim Não é não Ainda bem É uma linguagem Direta Clara Precisa Objetiva Técnica Científica Opa Nós já temos aqui Algumas características Da função referencial Presente no texto Não O texto é o que? Informativo O texto é claro Direto Objetivo O texto é técnico O texto é científico O texto é de definição Eu vou dizer uma palavra Que feia Mas você vai guardar O texto é Enciclopédico O que é um texto Enciclopédico? É texto de definição Você não pesquisa Lá na internet Lá não tem Enciclopédia virtual? Me diz o nome De uma enciclopédia Dessas Wikipédia Não é assim? Vai lá Não são textos de definição Aquilo ali são textos Referenciais Porque focalizam A informação Então o que é isso? A linguagem é o que? Denotativa Ei Sentido figurado É conotação Ou é denotação? Denotação Se alguém perguntar Pra você lá fora Na palavra do ojo O que é sentido denotativo Você fala que é o sentido Próprio É o sentido primeiro É o sentido literal Sentido figurado É sentido Conotativo Tá certo? E aqui é o predomínio Da linguagem denotativa Que é a linguagem mais clara Linguagem mais direta Ausência de que? Figuras de linguagem Não pode ter Porque quando você põe Uma figura de linguagem No texto Viu Elisabeth? Quando você põe Uma figura de linguagem No texto Você tira a clareza Do texto Tira Porque quando você põe Uma figura de linguagem Você não está Privilegiando a informação Você está Privilegiando A forma O modo Como você passa A informação Quando você põe Uma figura de linguagem Você não está Privilegiando O que se diz Você está Privilegiando Como se diz E às vezes Privilegiando Como se diz Você prejudica Um pouquinho O que se diz Quantas vezes Você não pegou Um texto literário Daqueles bem arrojados E no final Falou Vixe é bonito Mas não entendi nada Não tem essa história? Às vezes Você quer ser poético Com as pessoas Eu me lembro Quando eu não era casado Ainda Quando eu frequentava As tertúlias Da vida São João Essas coisas Eu nunca tive vergonha De falar com ninguém Por isso que eu me tornei Professor Eu acho Quando eu era menino Tinha aqueles camaradas Que falavam assim Olha que menina Bonita Queria tanto saber O nome dela Eu olhava assim Ia lá perguntar Ei, como é teu nome? Tá perguntando ali Agora é o seguinte Vai bater nele Entendeu? Eu nunca fui assim De ter vergonha de nada Aí eu me lembro Que uma vez Eu tava numa dessas Da vida Tinha uma menina Bonita Eu também não sei Se era bonita Porque depois que a gente bebe Tô muito bonita Aí eu tava lá Tava meio escuro Fui lá Aí eu quis ser poético Porque eu sempre gostei muito De ler Eu quis mandar uma na poesia Aí eu falei pra ela Fiz assim Ela olhou, né? Aí eu falei assim Eu te peço perdão Por te amar de repente Embora o meu amor Seja uma velha canção Nos teus ouvidos Ela olhou assim No mais profundo Dos meus olhos E qual não foi A reação inesperada Quando ela veio Se aproximando de mim Chegou bem pertinho E fez Hã? Aí eu digo Minha filha Eu quis dizer o seguinte Se eu botar um coco Na ladeira O que é que tem? Rola ou não rola? Mais ou menos isso Entendeu? Foi bem Mas quando você põe Figura de linguagem Você não privilegia A informação, né? Isso é fato Então Um texto que privilegia A informação O que é que você faz? Não pode ter figura de linguagem Volto a falar Da redação do Enem Na redação do Enem Redação do Enem Alguém aqui Numa redação No estilo do Enem Já pôs palavra Entre aspas Já E já tentou Justificar Essas aspas Dizendo Não é porque Essa palavra aqui Está fora do sentido real dela É porque Aqui eu quis fazer Uma ironia Você sabia que Uma palavra Fora do sentido real Que ironia São figuras de linguagem? Figura de linguagem Cabe num texto referencial? Não Sabia que a redação Lá do Enem É um texto referencial? Então se você Põe palavra Entre aspas Dizendo que é ironia Ou que é uma palavra Fora do seu sentido normal Você está fazendo Uma coisa Que não é para fazer ali Então você já está Assumindo É um atestado De culpa Já Está certo? Então cuidado Com essas coisas Aqui está Perguntando O que meu pai? Entre função Conativa A diferença entre a sua letra E um hieróglifo Qual é? A diferença entre a função Conativa E injustiça Deve ser injuntiva Daqui a pouco eu falo Que a gente vai ver a conativa Apressado Como classificar a função De um texto Quando há duas funções no mesmo Nenhuma questão Vai trazer Qual é a função Da linguagem No texto tal Não O que a questão traz? Qual é a função Da linguagem Predominante Aí você vai ver Qual é a que predomina Tá? Ou então O texto vai destacar Uma determinada Passagem do texto Ali no enunciado Da questão Destaca uma passagem Do texto Para dizer qual é a função Da linguagem presente Nessa passagem Tá bom? Uma questão boa Sobre função da linguagem É assim Para não dar margem A problema nenhum Tá certo? Vamos lá Passar adiante Que o tempo está mugendo Ei Na função emotiva Nós temos a primeira Na função referencial Nós temos o predomínio De que? Terceira pessoa Terceira pessoa Que focaliza o que? A informação Tá ok? Focaliza o assunto Da objetividade ao texto Onde é que acontece? Em teses Em textos jornalísticos Textos científicos Textos de definição Textos esses Que buscam Passar informações Da maneira mais clara Precisa E objetiva Possível Vamos ver aqui Um trechinho De um telejornal Vamos Mas você sabe Que telejornal É aquela coisa bem formal É alguém que está ali Que está lendo alguma coisa Para passar Às vezes as notícias São um pouquinho absurdas Aqui tem um Jornal Mais de 80% Fazem compras Por impulso Nós sabemos disso Mas vamos ver aqui Trechinho De um telejornal A cidadã E apresentadora Foi dar uma notícia Mas não resistiu Muito bem Ao impacto Da notícia Vamos acompanhar aí Vai As aparências Enganam Uma mulher De 81 anos Numa cadeira De rodas Foi presa No aeroporto Internacional De Miami Acusada De tentar Contrabandear 10 mil 10 mil tabletes De ecstasy Para os Estados Unidos Stella Michetti Foi detida Junto com O namorado Dela Hans Hirsch De 56 anos Ele disse aos inspetores Da alfândega Que sabia Que as pílulas Estavam escondidas Nas malas Mas pensou Que Pensou Que era um Viagra Os inspetores Encontraram As pílulas Ilegais Que não eram Viagra Durante a inspeção De raio-x Nas bagagens De um voo Saído de Londres Eles esperaram Para ver Eles Esperaram Para ver Quem buscaria E chegaram Se surpreenderam Quando viram A velinha E o chefe Dos inspetores Disse Que os traficantes Estão recrutando Que os traficantes Hoje em dia Estão mais espertos Do que antigamente Estão recrutando Pessoas Que eles pensam Que não seriam presas A velinha De 81 anos Numa cadeira de rodas Com o namorado De 56 Que disse Que pensou Que o ecstasy Fosse Viagra Foi presa Uma boa noite Um bom fim de semana